O que você ouve agora é uma gravação da programação da Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Lamentamos profundamente informar que o nosso âncora Ricardo Boechat estava a bordo do helicóptero que caiu por volta de meio dia na Via Ianguera, na região do Rodoanel, em São Paulo. O Boechat foi a Campinas hoje, apresentou o noticiário da Band News FM logo pela manhã. Esteve em Campinas para um evento de um laboratório farmacêutico, foi a bordo de um helicóptero acompanhado de um piloto e retornava a São Paulo. Pegou o helicóptero por volta das 11h50 da manhã, retornaria a São Paulo e pousaria aqui no Grupo Bandeirantes por volta de meio dia e 15, o que não aconteceu. Depois de alguns minutos, conseguimos a confirmação do prefixo do helicóptero que caiu e esse número batia. Era o helicóptero do Boechat. É com profunda tristeza que nós informamos aqui na Band News FM que o nosso âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat, estava a bordo desse helicóptero que caiu há pouco na Via Ianguera. O Eduardo Barão está aqui no estúdio, a Carla Bigato também, que todos os dias dividiu o microfone com o Ricardo Boechat. Sheila Magalhães, diretora aqui da Band News, claro, deu a notícia, mas é uma notícia que pegou todos nós, obviamente, de surpresa. O Boechat, hoje mais cedo comigo e com a Carla, perguntava aqui se Campinas ficava muito longe de São Paulo, né? Ele está aqui já há muitos anos, mas ainda ele perde um pouco a noção, ou perdia a noção de distância, né? A gente falou, né, Carla? Não, é pertinho o Boechat. Uma hora daqui até lá, né? O Boechat, nos últimos tempos, ele vinha fazendo muitos eventos, eventos patrocinados por causa do seu extremo sucesso, maior jornalista do país já há muitos anos, premiadíssimo, né? E o Boechat vivia muito nessa ponte aérea, inclusive para outros lugares, não só aqui no estado de São Paulo. Então ele se deslocava de avião, de helicóptero, realizando os eventos aqui, muitos eventos até da Band, né? Em outros eventos particulares. E agora surge essa notícia que deixou todo mundo aqui na Band, não só na Band News FM, mas e muitos ouvintes que estão se manifestando agora, obviamente, com enorme tristeza, pela perda do nosso companheiro de todos os dias, que há tantos anos empunhava o microfone da manhã aqui na Band News FM, que fez a Band News ser o que é hoje, né? Uma rádio com um conceito não só no Brasil, mas no mundo, é uma rádio de referência para todos nós, é uma forma nova de fazer jornalismo que colocou o ouvinte como o principal produto, digamos assim, né? Não tem aquela história da autoridade, da pessoa que manda, da palavra oficial, da nota oficial, mas sim o ouvinte, o consumidor, né? A pessoa que está do outro lado acompanhando, a gente dá essa notícia tão triste, que é a perda do nosso companheiro de todos os dias. Mas o Boechat já deixou a marca dele no jornalismo impresso nas nossas vidas, né? E na vida da Band News. A gente, obviamente, fica revoltado. Puxa vida, né? Por que ele não pegou um carro, uma distância tão curta de São Paulo para Campinas? Algo que poderia ser feito em 40 minutos, uma hora, algo tão simples. Mas o Boechat, tenho certeza que tinha uma lógica na cabeça dele, precisava resolver outros compromissos, ir atrás. E, obviamente, que jamais imaginou que poderia ter sido vítima da queda de um helicóptero, como foi agora há pouco na Via Anguera, aqui na Grande São Paulo, perto do Rodanel. O Boechat tem uma história no jornalismo linda, linda. Nunca fez faculdade, né? Sempre aprendeu, na vida mesmo, identificando coisas que faziam a diferença. Ele foi um cara que, durante muitos anos, faz o que a Mônica Bergamo faz, né? O jornalismo de conseguir notícias exclusivas. O jornalismo de bastidor, né? De bastidor. De trazer o furo. Conseguiu enorme sucesso onde sempre teve, né? Nos jornais, na TV Globo, depois. Ele aparecia no Bom Dia Brasil. E ele sabe da história que eu, em outra emissora, na Jovem Pan, pegava lá e conseguia. Pega o que o Boechat vai falar. O que o Boechat vai falar é importante, né? Lá quando estava começando. E quem diria que, anos depois, trabalhava com ele. E ele sempre tinha essa obstinação pela notícia. Ele derrubava qualquer pensamento dele, qualquer construção, qualquer discussão para colocar a notícia no ar. Assim, foi uma marca muito forte dele. E brigava até por isso, né? Recentemente teve essa história. Ele brigava pela notícia, simplesmente pela notícia. Para levar sempre para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, a palavra que mais importa, que é aquilo. Então, é uma perda gigantesca para todos nós aqui da Band. Todos estamos absolutamente arrasados. A gente respirou muito fundo para estar aqui no ar nesse momento. Tenho certeza que uma perda enorme para os nossos queridos ouvintes. Para a família do Boechat, para Verusco, meu beijo, para as meninas, meu beijo. E para todo mundo que se apaixonou, de alguma forma, nesses últimos anos pelo Boechat. Que é um cara admirável, um cara muito afável. Quantas vezes ele não para o que está fazendo para ir tirar uma foto, para dar um autógrafo. Quantas ajudas que ele dá financeiramente mesmo. Ou quebrando galhos. Não sei qual pessoa precisa de um tratamento de saúde. E a gente está acompanhando hoje aqui a redação inteira. Eu acho que eu nunca vi tanta gente perto aqui para acompanhar o que a gente está falando. Porque é isso. O Boechat era um cara adorado por todos. Tinha as suas índios cicrasias. As suas coisas pessoais. Mas era um cara que sempre estava lá para dar apoio. Sempre. Fora, um dado... Eu estou aqui com a Carla, com a Sheila, com todo mundo. Na menor condição. Fica tranquila, Carlinha. O Boechat sempre era um cara que tentava enxergar um outro lado que as pessoas não viam. Todo mundo indo em uma direção. Ele falou, mas espera aí, tem um outro lado da história. Tem o contracorrente. Contracorrente. Todo mundo está indo para mim. Não dá para ter um pouquinho para cá. E é isso. Então hoje é um dia absolutamente triste para todos nós. Com essa notícia que acabou pegando a gente de surpresa. Eu estava ao vivo no Band News. A gente aqui na loucura, também na Band News FM. Quando chegou a notícia da queda desse helicóptero. E, puxa vida. A gente sabia que tinha alguém dentro. Sabia que era um piloto e um passageiro. Mas a gente jamais pôde imaginar que o Boechat estava a bordo desse helicóptero que caiu agora há pouco na Via Anguera. Estamos todos tão perplexos. Porque no momento em que a gente conferia os dados do prefixo do helicóptero e, ao mesmo tempo, torcendo para que os números e as letras não batessem. E batiam. É muito triste. Eu sei que estão chegando várias mensagens dos nossos ouvintes. Barão. A gente não consegue acreditar quando acontece com a gente. E a gente passou algum tempo se questionando. É verdade mesmo? Será que não tem como não ser? Será que ele não embarcou? Ele não entrou nesse helicóptero, né? Será que ele não está num carro? Será que ele não está chegando? E à medida que os minutos iam passando, porque era para o helicóptero ter chegado aqui no heliponto da Band, meio dia 15. E aí, meio dia 20, meio dia meia, meio dia 35, a Carla Bigato estava, inclusive, aqui no ar apresentando o noticiário, fez entrevista sobre a queda do helicóptero com o corpo de bombeiros, com testemunhas ouvintes nossos, que sempre nos ajudam muito na criação do nosso jornalismo. A Carla estava aqui no ar segurando e a gente também fazendo o possível para poupar a Carla do que a gente fazia aqui no bastidor, né? Que era verificar essa informação. Quando deu meio dia 42, meio dia 43, meio dia 44, meio dia 45, esse helicóptero não chegava. A angústia cresceu e veio a confirmação. É, é muito triste. A gente tenta achar palavras aqui, a gente tenta dar o conforto para quem gosta da gente aqui na rádio, a gente tenta sempre... Eu estou aqui desde o começo, né? Como o Boixá estava lá no Rio, tentando fazer algo melhor para o ouvinte, tentando encontrar caminhos, mas nem sempre as palavras são tão simples de sair. Uma tragédia. O Boixá tinha 66 anos de idade, com o vigor de um garoto de 18 anos, principalmente quando a notícia era o que tinha que ser apurada. Pulsava isso, né? Vibrava isso com vigor incrível, né? O Boixá dava o telefone dele no ar, Sheila. Qual jornalista no mundo faz isso? Não é o telefone profissional, não é a Band que paga pelo telefone, é o pessoal dele. O que gerou muitas vezes discussões homéricas com a Verusca, né? As pessoas imaginando... Imagina o Boixá ficava nas férias dele, pegando o telefone no banheiro, para ver mensagem, identificar lá o que tinha. E ele trouxe muito isso, né, Barão? Ele trouxe muito da vida real para o rádio, da vida real aqui para dentro da emissora, dividindo as experiências e a vida dele com os ouvintes, o que explica em boa parte essa relação tão próxima, né? Total, total. O Boixá tinha um lado, Sheila, que é um lado que nem todo mundo conhecia, né? Que é esse lado de ser afável, de ser humano, né? De identificar no meio da confusão algo que pode ter um caminho diferente do que aquele que a maioria está observando, né? Então ele tinha esse tipo de predicado. E o que mais, assim, é chocante, né? É que num ano que já tivemos tantas tragédias, e muitas vezes você está naquela angústia de tentar levar a notícia, mas o exemplo mais claro do Flamengo na última sexta-feira, cada vez que chegava uma notícia nova, era uma facada na gente, assim, era um... Puxa vida, morreu quanto? Dez? 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 Quantos anos? Quatorze? Como assim? Quatorze anos? Como é que pode? Então, aquela carapaça, né? Aquela forma que você, quando o jornalista vai crescendo, né? Criando uma crosta, identificando... Cada vez que tem uma tragédia desse, aumentando esse lado, né? O Boixá ainda tinha esse lado sensível, que não pode ser perdido nunca, né? E ele continuava dessa forma. Então, o exemplo de sexta-feira é, pra mim, algo muito próximo, né? Da tragédia, como é que pode isso e tal? E o Boixá é esse ser humano que se fez no jornalismo completamente diferente do que a gente muitas vezes vê por aí, né? É. Um cara brilhante e um cara intenso. Acho que era isso que o Barão se referia. Muito intenso. Pras brigas, pros conflitos, pros abraços, né? Tudo de maneira muito intensa. E pra viver a notícia e pra brigar pelos nossos ouvintes, como ele fazia diariamente aqui no ar, fora do ar. Quantos ouvintes ele não ajudou? Fora do ar, né? Sem que a gente tenha trazido essas informações aqui a público, mas sempre muito disposto a ajudar o outro, a representar o outro, a ser a voz do outro, né? Muito altruísta. Eu tava no ar na TV, né? Agora há pouco, e aí surgiu a notícia do helicóptero e a gente foi entrevistando o capitão Palumbo, né? E eu jamais imaginei que ele estivesse dentro. Eu tinha convicção de que ele tinha ido pra Campinas e disse, carro, pô, né? Então, perto, vai, pega um carro, pega o meu carro, né? Mas não, foi no helicóptero e tal, e deve ter tido uma pane no helicóptero, alguma coisa que, infelizmente, aconteceu tantas vezes com tantas outras pessoas queridas, né? Enfim, e aí, infelizmente, é o nosso Ricardinho que tava lá, o nosso Boixá. E acabou, né, Sheila? É uma pena, uma pena enorme. Eu queria agradecer as... Olha, a gente nunca recebeu tanta mensagem, é um carinho muito grande que os ouvintes têm com a gente que fica aqui, obviamente, com o Boixá que partiu. A gente não tem ainda informações sobre velório, enterro, acabou de acontecer o acidente, né? Acabou de acontecer essa tragédia, mas o fato é que a gente tá chorando e vai chorar muito ainda. E todo mundo aqui da redação, né? O pessoal que tá aqui, a creiam, a gente se sente abraçados por vocês, pelas mensagens que vocês mandam pra cá. É uma tristeza muito grande, os ouvintes também vão continuar se manifestando, obviamente, é um cara muito querido, além de ser um jornalista espetacular, né? Conseguir furos, conseguir construir raciocínios, e o Boixá escreve, o Boixá não escreve nada, né? É incrível, uma mente privilegiada. As pessoas falam assim, mas você aprende muito com ele. Olha, eu falo, eu até tento aprender, mas é uma construção sempre impressionante, né? Talento muito inato, né? Talento dele mesmo, né? Ele foi professor durante muito tempo, ele conseguiu exercer esse poder de comunicação, falava pelos cotovelos, estourava os horários todos aqui da Band News, né? Mas construiu uma ligação com o ouvinte que realmente é insuperável, é insuperável, né? Então, eu queria agradecer demais todas as mensagens que os ouvintes continuam mandando, a gente tenta encontrar palavras, mas é uma tristeza muito grande, uma dor no peito, uma dor no estômago, queria agradecer todo mundo da Band que tá aqui, vocês são demais, mas muito obrigado, né? O pessoal tá aqui em volta dando força também, eu agradeço de coração. É. A todos os ouvintes e todo mundo que tá aqui perto, a gente nunca teve tanta gente olhando pro estúdio como hoje, porque ele era muito adorado, ele é muito querido, além de tudo que vocês imaginam que ele era no ar, e ele era mesmo no ar assim, ele era o ser humano espetacular, né? O jornalista espetacular, que vocês ouviam todo dia de manhã, ele era muito mais fora do ar, ele cumprimentava todo mundo, ele era o cara bacana, ele brincava com todo mundo, ele era um cara muito mais, muito mais do que vocês ouviam só no ar, né? Mas é uma tristeza, é uma tristeza muito grande, porque ninguém nunca imagina isso, né? Uma perda, seja de um familiar, seja de um amigo, seja de uma pessoa, é óbvio que ninguém espera, mas as circunstâncias são sempre muito graves, muito severas, pô, o cara tava aqui de manhã, ia pra Campinas, aqui do lado, e morre desse jeito, num acidente com helicóptero, é algo que dói demais, dói demais. Jornalisticamente, quando a gente fala de tragédias, né, e a gente busca manter o máximo possível da tranquilidade pra passar as informações pros nossos ouvintes, com correção, com precisão, eu peço licença aos nossos ouvintes, porque é impossível não ser como o Boechat nos ensinou a ser, de verdade, no ar. Então a gente pede a compreensão dos nossos ouvintes, é uma tragédia, é um fato jornalístico, mas muito próximo da gente, da nossa vida, da nossa vida pessoal, porque a gente se envolve com o trabalho da maneira mais profunda possível, assim a equipe da Band News FM, a gente se entrega a isso, por isso a gente tem essa sensação de estar perdendo um familiar, né, um ouvinte já deve ter essa sensação, então peço agora a compreensão dos nossos ouvintes, porque como o Boechat sempre falou, essa é uma rádio feita por gente, pra gente, e nós nesse momento precisamos de um tempo, um tempo pra gente, por isso momentaneamente a programação da Band News FM estará fora do ar. A Band News FM da Band News FM e 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 da Band News FM